Mas em São Paulo nós fazíamos sempre sem alunos, nunca fizemos no Rio. Goiânia foi muito bom, Belo Horizonte foi muito bom. E, cara, temos tido a felicidade de continuar a encher as turmas. Nós, em 2019, fizemos 200 pessoas em Lisboa e 200 no Porto. E, cara, foi animal. E aí, tudo bem? Você está me ouvindo bem? Estou, está perfeito aqui. Está me escutando? Ok, boa. Está ótimo. Eu estou sem o meu fone que ficou sem bateria. Faz parte. Primeiramente, desculpa, Faltino, por te fazer ficar acordado até tarde. São quatro horas de diferença para chegar ao Brasil. Mas agradecer pela parceria, agradecer por sair com a gente. E, cara, eu fico fascinado pela sua história, pela sua jornada, por tudo que você fez pelo mercado de afiliados. Para mim, é algo fascinante, não só aqui em Brasil, mas também em Portugal. E, poxa, muito, 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 muito obrigado já de antemão por tudo que você fez e vem fazendo por todos nós. Então, assim, parabéns aí pela jornada e pelo trabalho. Obrigado, Will, cara. Obrigado, Will. Fico lisonjeado com as palavras. É bacana saber que o nosso trabalho tem esse impacto na vida das pessoas, não é? E muitas vezes nós não temos consciência disso, não é? Até que as pessoas nos começam a dizer Olha, eu comecei por tua causa. Olha, eu descobri o mundo do marketing de afiliados por causa do Afiliados Brasil. E, então, é super bacana. É super bacana. Eu tenho pena que a galera fale pouco e dê pouco feedback. Porque, muitas vezes, nós estamos trabalhando e não sabemos realmente o impacto que estamos tendo. Então, muito obrigado por isso. Paulo, no passado, tu era blogueiro. Confere isso. É um facto. Eu fui esse cara. Conta para mim, o que tu fazia na época de blogueiro? Então, cara, eu comecei a internet com os blogs, tá? Eu descobri os blogs em 2007, quando entrei neste mundo da internet, né? E eu descobri os blogs. E eles foram a primeira grande ferramenta com que eu comecei a trabalhar. Eu descobri depois os fóruns, descobri o marketing de afiliados, descobri tudo isso depois. Mas os blogs foram a primeira coisa que eu realmente conheci e pela qual eu me apaixonei. Então, cara, produzir conteúdo virou o meu trabalho naquela altura. Em 2007, quando eu comecei na internet. Embora eu já vendesse na internet em 2005, na minha primeira ação enquanto empreendedor, né? Nós já tínhamos uma loja de e-commerce em 2005. Em 2007, eu passei a trabalhar exclusivamente na internet, sozinho. E foi aí que eu descobri os blogs. E, cara, eu criei um blog em 2008, no dia 6 de fevereiro de 2008, chamado FiqueRico.com. Que depois, em 2010, já eu conhecia a Regina, a gente mudou para a Escoladunheiro.com. E era o blog onde eu ia documentando e, basicamente, repassando todo o conhecimento que eu ia adquirindo sobre como ganhar dinheiro na internet. Porque, na altura, ninguém procurava por marketing de afiliados ou por redes sociais. Ninguém pesquisava por nada disso. As pessoas queriam saber como ganhar dinheiro online. E, cara, o blog era, basicamente, o meu reportório. Tudo aquilo que eu ia aprendendo e ia aplicando, eu ia documentando-os lá. E foi assim que eu comecei. Caraca, que loucura. E, assim, tu sempre publicou dentro do blog coisas que tu fazia dentro do marketing, dentro do e-commerce. E foi rolando esse movimento, esse movimento. Então, tu acredita que, hoje, o teu nome e tudo o que tu construiu vem muito por causa que tu sempre documentou e sempre compartilhou com as pessoas o teu conhecimento? Sim, sem dúvida. Eu cheguei ao Brasil. Eu notei, ainda em 2008, que o blog já começava a ganhar algum tráfego do Brasil. E eu, na altura, estudava muito sobre SEO e sobre produção de conteúdo, etc. E eu virei o meu blog para o Brasil. Então, eu apontei o meu blog para o Brasil porque eu vi ele de uma oportunidade de crescer num mercado muito grande. E, na altura, não havia nada. Só havia um blog, um único blog no Brasil, que tratava do termo de ganhar dinheiro online. Que era o Internei. Que era um blog do Ednei Sousa, que hoje é o cara que roda o Social Media Week em São Paulo. E que eu nunca tive a oportunidade de conhecer. Mas a gente se conhecia da internet. Então, ele era o único blog que existia, na altura, no Brasil, a produzir bom conteúdo sobre ganhar dinheiro online. E, à medida que o mercado foi ganhando alguma escala, aí começou a pipocar, não é? Aí apareceu um monte de gente que ainda hoje está no mercado. E alguns bons amigos, como o Gustavo Freitas, o Almey Frois e muitos outros, que começaram a blogar naquela altura. Que era o meio de crescer na internet, na altura. Era precisamente através dos blogs e da produção de conteúdo. E, cara, eu começo a crescer no Brasil. Em 2011, eu sou convidado para palestrar em São Paulo, no Expo. E fui para São Paulo. Foi aí que eu conheci o Flávio Raimundo. Que depois, em 2012, me convidou para juntos fazermos o Afiliados Brasil. E, cara, eu não sei como é que teria sido se eu tivesse ido por outro caminho. Mas a realidade é que esse caminho me trouxe onde eu estou hoje. Portanto, eu vou dizer que sim, que foi. Quando tu te imaginava no passado, eu te imaginava em algum momento ser a referência que tu é hoje? Chegou a sonhar em algum momento com isso? Ou nunca te viu de outra maneira? Cara, eu sonho com isso desde o dia em que eu nasci, velho. Cara, eu trabalhei muito. Quer dizer, não foi desde o dia em que eu nasci, ok? Quando eu nasci, eu não pensava. Não tinha internet, então não vim em rosto. Não havia internet. Mas, cara, na altura em que eu comecei online, havia essencialmente conteúdo feito pelos gringos, né? Os americanos. Havia o John Shaw, havia o Jeremy Shoemaker, havia o ProBlogger do Darren Rose. Havia assim uma série de players que eram players que produziam muito conteúdo e me inspiravam muito. E eu, naquela altura em que eu comecei a produzir conteúdo e comecei a ver algum tráfego no blog, comecei a me entusiasmar e tal, cara, eu tinha sangue nos olhos. Eu dizia para mim todos os dias, cara, eu quero ser essa referência. Eu quero ser igual aos americanos. Eu quero ser uma referência em português igual que os americanos que são nos Estados Unidos. E eu vi aos caras com os cheques de 100 mil dólares do Google AdSense e eu dizia, caraca, véi, eu um dia vou ser aquela pessoa. E, cara, foi muito doido. Foi muito doido. E eu trabalhei muito, cara. Eu, no primeiro ano, no primeiro ano de blog, eu publiquei 550 artigos. 550 artigos. No primeiro ano. E eu ganhei 100 dólares. Eu ganhei 100 dólares. Cara, mas eu não parei. Mas isso não me fez parar. Isso não me fez parar. Eu via os números a melhorarem de dia para dia. Cara, eu tinha aquele feeling. Eu vou descobrir como ganhar dinheiro com esse trampo. E aí, começou a encontrar o caminho, utilizando também um pouco do tráfego pago. Ficou somente no orgânico. Como é que foi esse movimento para ti? Então, o blog do Escola Dinheiro, ele viveu sempre de tráfego orgânico. Nunca de tráfego pago. Até porque, na altura, cara, a plataforma de publicidade do Facebook chegou bem depois. Ok? Eu comecei a fazer o tráfego pago em 2012 e, na altura, já nem sequer foi para o blog. Já foi para outros projetos de Martinho de Afiliados, em que eu me fui envolvendo. Nomeadamente, na área do jogo online. Você sabe que é uma área que a gente toca aqui já há muito tempo. E, nessa altura, nós já começámos a fazer bastante tráfego pago. Em 2013, nós já estávamos investindo quase 200 mil reais em tráfego pago. Estava a fazer aqui a conta. E, na altura, já investíamos 200 mil reais por mês em tráfego pago. Quando o Facebook não era chato, né? Então, dava para anunciar qualquer coisa. Hoje em dia, se a pessoa não chata, já pega o perfil. Só para pensar. Eu acho que foi no final de 2013, ou início de 2014, os caras começaram a bloquear as contas de anúncios. E aí a gente se virou para um outro modelo completamente diferente de tráfego pago, que nós chamamos de media buying, que é mesmo comprar o tráfego de publishers, de sites, blogs, etc. E fazermos nós esse gerenciamento. Mas, sim, foi assim que eu cheguei. Caraca, que maneiro. E quando é que tu pensas em sair daquele movimento do blog, de fazer dinheiro, e botar a tua cara e tomar a frente disso tudo, né? Então, nós montámos a empresa em 2013 e, na altura, nós só trabalhávamos para nós. Ou seja, nós só trabalhávamos para projetos nossos. Nós não atendíamos clientes, nós não tínhamos agência, não tínhamos nada disso. Em 2015, entrou a regulamentação do jogo, entrou a lei do jogo em Portugal. E, cara, a parada foi uma zona, como será no Brasil um dia que isso acontecer, né? Que nós já sabemos como é que é. Bota política, decidi coisa que não tem nada a ver com política e aí dá bosta. E foi o que aconteceu em Portugal, deu bosta. E nós, em 2015, decidimos, ok, vamos começar, vamos abrir a agência e vamos começar a fazer para os outros aquilo que nós já fazemos para nós. E foi aí que nós começámos a atender clientes. E foi mais ou menos nessa altura que eu também parei de publicar no blog por falta de tempo. Já tinham afiliados Brasil, a gente já tinha os projetos de jogo, a gente, entretanto, criou a agência. Cara, não dava, eu não estava dando conta e então eu parei de escrever no blog. E o blog ficou sem ser atualizado durante um ano, mais ou menos, um ano, um ano e pouco. E eu, em 2017, 2018, final de 2017, por aí, eu decidi transformar o blog no paalfaustin.com, que é o que eu tenho hoje, e passar a ser eu a imagem do blog e não o nome de marca em si. E então aí eu fechei aquele, criei o novo, naturalmente passei a autoridade do antigo para o novo, mas zerei os conteúdos, comecei tudo do zero, até porque muitos conteúdos já estavam datados, né? Já tinha passado o prazo, já não fazia sentido e tal. E então foi mais ou menos nessa altura que eu decidi, ok, eu vou apostar, até foi um pouquinho antes, talvez. Eu acho que foi em 2016, porque em 2017 eu já comecei a fazer treinamentos presenciais. Portanto, foi em 2016. Em 2016 eu resolvi criar o paalfaustin.com e foi nessa altura que eu decidi apostar na minha marca pessoal. Que legal, cara, que maneiro. E assim, essa virada de chave para ti, de começar a dar treinamento presencial, sair do online, né? Começar a ensinar as pessoas presencialmente. Como é que foi esse movimento? Foi um movimento tranquilo? Foi doloroso? Como é que foi subir a primeira vez para ensinar alguém num palco? Cara, foi super tranquilo. Eu já dava palestra, né? Eu já dava palestra em eventos e tal, então eu já tinha algum à vontade. Também já fazia formações online e tal, mas, cara, presencial é sempre diferente, né? A ideia surgiu por parte de um amigo meu aqui em Portugal, que um dia, um cara aqui da área, que é o André Nervais de Paula, e ele um dia num jantar ele disse-me Porquê, cara, porquê é que tu não faz treinamentos presenciais? Eu acho que era uma boa tu experimentar e tal. E eu, na altura, convidei o Rafael Reis e convidei o Luciano Lá Roça para se juntarem a mim e a gente fazer aí alguns treinamentos presenciais. Cara, o primeiro treinamento presencial que eu fiz com o Rafael foi em São Paulo e bateu 100 pessoas, que era a lutação da sala. Então, não foi difícil. Não foi. Não vou dizer que foi, porque não foi. Não foi difícil. Lutou. Depois, ele veio para Portugal. Fizemos em Portugal também. Lutámos em Portugal. Fizemos sempre turmas de 100 pessoas em Lisboa e no Porto. E depois rodámos mais algumas cidades no Brasil. Em 2018, fizemos BH, fizemos Goiânia. Floripa. Fizemos Floripa. Fizemos uma série de... Floripa foi um pouquinho mais fraco. Foi 50 e poucos alunos. Mas, em São Paulo, nós fazíamos sempre 100 alunos. Nunca fizemos no Rio. Fizemos só em São Paulo. Goiânia foi muito bom. Belo Horizonte foi muito bom. E, cara, correu sempre bem. Não vou dizer que foi difícil, porque não foi. Depois, eu passei a fazer treinamentos só com a Regina, com a minha esposa. E, cara, temos tido a felicidade de continuar a encher as turmas. E termos aumentado ainda consideravelmente o volume de alunos. Nós, em 2019, fizemos 200 pessoas em Lisboa e 200 no Porto. E, cara, foi animal. Foi animal. Deve ser louco, né? Porque, assim, não é se dividir o palco num grande evento com uma galera que, tipo, o público tá indo pra ver várias pessoas e tá indo pelo evento. Não, eles tão indo ali pra falar contigo, pra te ouvir, né? Então, assim, tantas pessoas pra passar uma imersão contigo ali, que normalmente é dois dias, né? É, dois dias. Isso é incrível, é sensacional. Deve ser uma experiência muito, muito louca. Foi animal, foi animal. Que da hora, que da hora. E vocês continuam fazendo alguma coisa aqui no Brasil referente ao presencial e tal? Ou nunca mais fizeram? Claro, com a pandemia, né? Então, a gente tinha agendado para 2020. Já tínhamos dois treinamentos agendados. Um em São Paulo e um no Rio de Janeiro. Cara, a gente já devolveu uma boa parte dessas inscrições. Eu acho que já foi praticamente quase tudo. Cara, por causa da pandemia, né? Porque aí atrasou completamente o nosso calendário e aquilo que a gente queria fazer. Em Portugal, a mesma coisa. Nós zerámos tudo. E agora estamos a começar... Agora aqui, desde o dia 1 de Outubro, já estamos no desconfinamento total. Portanto, já temos liberdade total. Já voltou balada, já voltou tudo, ok? E então, agora sim, estamos a começar a preparar o calendário para fazermos algumas ações presenciais. Porque, cara, para nós faz muito sentido. Embora o online seja super bacana, e nós vamos continuar com uma boa parte das nossas formações no online, também é importante nós termos algum contato presencial. O presencial é, cara, é bacana, né? Você está com as pessoas, você é praça. É legal. O networking é muito diferente, né? A troca de ideia ali, o site de alguém, você poder já conversar na hora. Muda muito o game. Realmente faz totalmente diferença, né? Eu conheci muita gente no mercado quando eu fui em vários eventos presenciais. Então, sempre me ajudou muito. Inclusive, fez eu ter sociedades através de eventos, né? É, exatamente. Cara, foi super bacana para nós, sempre, o presencial. Nós vamos voltar, vamos voltar, provavelmente, com uma grande renovação daquilo que é o nosso espectro de formações. Cara, passaram dois anos, a gente fez muita coisa. Há muita coisa que nós queremos mudar e queremos melhorar. Mas, cara, presencial é presencial. Ainda assim, nós fizemos algumas coisas bacanas. Por exemplo, o ano passado, no início desse ano, desculpa, no início desse ano, nós fizemos um evento chamado Sales Elevation Live, que é o nosso evento de vendas. E usámos uma plataforma chamada AirMeet. AirMeet. Cara, super bacana porque ela tem salas, né? E que não é bem salas. Eles chamam tables, que é tipo mesas, ok? E então, nos intervalos, o que é que a gente fazia? Aquilo tinha um monte de mesas e as pessoas entravam nas mesas e podiam ligar a câmara e falar em vídeo com os outros participantes para se conhecerem ali. Cara, e foi super bacana. Foi muito, muito, muito engraçado. E a galera curtiu demais, precisamente por isso. Porque têm a oportunidade de ver as outras pessoas, de conversar com elas como se estivessem num evento presencial. E isso foi super legal. Boa, sensacional. Nunca tinha visto isso num evento online, cara. Muito bom. Muito bom mesmo. Muito legal. Para ti, assim, ter processos hoje dentro da empresa, o quanto que é importante para o teu negócio hoje ter os processos, tudo o que tu fez? Então, cara, processos... Quando vocês chegam num determinado... Eu acredito, até porque nós passámos por isso, e isso não é uma recomendação, mas é o que é, eu acredito que até um determinado momento é possível crescer sem processos. Crescer na zona mesmo, ok? Vem crescer no caos. Cara, porque equipas pequenas e negócios um pouquinho mais enxutos, é fácil, não é? Você vira para o lado e você fala com o cara do lado. E você resolve na hora. À medida que você vai crescendo, você começa a ter outros problemas. E é aí que entram os processos. Ou seja, a partir de um determinado momento e a partir de uma determinada dimensão do negócio, os processos são a única forma de conseguir escalar. Porquê? Porque o conhecimento, ele tem que estar centralizado. Ou seja, tem que existir uma metodologia e uma forma de fazer as coisas. Porque senão as pessoas têm que estar todas a dizer umas às outras constantemente como é que elas têm que fazer as coisas, como é que é a cultura da empresa, como é que é a missão da empresa, como é que a gente se comporta em determinados cenários. E esses processos, aquilo que nós chamamos de SOPs, eles são fundamentais para escalar um negócio. Então, a única forma que eu vejo real de conseguir escalar um negócio é introduzindo processos em que cada uma das pessoas da equipe ela vai documentando tudo aquilo que é feito dentro do negócio e a forma como isso é feito. para que, caso uma dessas peças, uma dessas pessoas, ela tenha que sair do negócio por alguma razão ou ela decida sair do negócio, qualquer outra pessoa possa entrar e, a partir dos processos, seguir exatamente de onde aquela pessoa estava. Perfeito. E isso é uma coisa que normalmente a galera não faz, principalmente no nosso mundo. Deixam isso de lado, não olham para isso. E isso acaba impactando diretamente, principalmente na questão de imposição. Tem muita gente, por exemplo, tem medo de contratar empreendedores porque, ah, o cara vai acabar saindo mais cedo ou mais tarde. Gente, nenhum ciclo eterno, automaticamente, sempre tem alguma renovação, alguma coisa. É normal. Normalmente, as pessoas que te levaram do ponto A não vão te levar do ponto B para o ponto C, tá? Vão do A para o B... Ninguém é insubstituível. Exatamente. Nem o próprio dono da empresa. Muita gente sai das próprias empresas, deixa o senhor assumindo o lugar e por aí vai. Cara, repara, fez agora 10 anos que o Steve Jobs morreu, não é? Cara, nos últimos 10 anos, a Apple triplicou a dimensão do negócio. Então, imaginam, Steve Jobs que era um cara, ok? Era o cara da Apple. Desde que o cara faleceu, a Apple triplicou o valor da empresa. Então, cara, ninguém é insubstituível. Nem mesmo o Steve Jobs. E a realidade é, os números falam por si, não é? O Tim Cook triplicou o valor da Apple, mesmo sem o Steve Jobs. Portanto, isso é uma demonstração clara de que mesmo uma pessoa que aporte muito valor a um negócio, isso não significa que ela seja insubstituível, porque não é. É bem isso. É bem isso. Galera, quando vocês pararam pra pensar assim, putz, eu vou contratar alguém, essa pessoa vai, eu vou te perder tempo treinando, eu vou te perder tempo desenvolvendo, param pra pensar sempre no quesito de processo, o que eu chamo de processo. Se você for treinar essa pessoa, grava o treinamento com ela. Pega lá, faz a cal com ela, grava toda a cal, deixa isso tudo dentro do... do YouTube não listado, tudo lá bonitinho, pra que uma próxima pessoa que entrar, já consiga acessar. E essa pessoa que tá sendo treinada, faz ela escrever o processo. Porque se tu escrever o processo, tu vai pular diversas etapas, né? E aí, se essa pessoa que tá aprendendo agora, escrever o processo, detalhe, detalhe, abrir o Chrome, digitar business.netbook.com, fazer um processo realmente pra qualquer criança dos cinco anos de entender, vai ser num instante que tu consegue ter uma outra pessoa dentro da equipe e, automaticamente, tu não vai te preocupar tanto com um problema de rotatividade, caso haja, né? Não é o ideal, obviamente, o ideal é sempre reter o talento, mas sempre vai ter alguém que vai acabar saindo e passar parte do jogo. Então, exatamente. O importante é você documentar a jornada, o mais possível. Nós, por exemplo, aqui nós trabalhamos por camadas, ou seja, nós temos uma camada de liderança, ok? Que lidera cada um dos nossos departamentos, mas dentro de cada departamento há pessoas com funções diferentes. Então, elas não vão aprender tudo, elas vão aprender aquilo que diz respeito à função que elas vão desempenhar e depois é que elas vão começar a aprender tudo o resto para poderem trazer esse know-how e esse conhecimento mais abrangente. Até porque eu não acredito em pessoas que só sabem fazer uma coisa muito específica. Porque, cara, todo o resto do conhecimento que está que está dentro do negócio é importante para te ajudar a pensar o negócio e para te ajudar a pensar os processos, para te ajudar a pensar em equipe, para te ajudar a pensar de uma forma muito mais objetiva do que se você só souber, sei lá, vamos imaginar, olha, fazer anúncios de Facebook. Cara, eu só sei fazer anúncios de Facebook. Véi, se você não sabe de copywriting, se você não sabe de landing page, se você não sabe de funil de vendas, se você não sabe como é que funciona um lançamento, se você não sabe como é que funciona a estrutura toda que está para lá dos anúncios, cara, você não vai acrescentar valor. Você vai ser um mero executante que vai carregar em botões e, cara, qualquer pessoa pode fazer isso. Você não acrescenta valor ao negócio. Então, as pessoas que acrescentam... atividade de focar só na operacional, não adianta, essa pessoa vai acabar sendo substituída. Não é que ela seja substituída, mas ela é facilmente substituível. A questão é essa. A questão é, como ela não acrescenta valor, ela vai ter muito mais dificuldade para receber um aumento salarial, para receber um bónus, para ser vista como alguém que pode crescer dentro do próprio negócio, porque ela, na realidade, é meramente uma operacional, ou seja, alguém que carrega em botões. Então, se eu te vou dizer em quais botões é que tu vais carregar, eu posso dizer isso a qualquer pessoa. Exatamente. O que significa que hoje podes ser tu, amanhã podes ser outra pessoa, não é? Então, não há valor acrescentado ali e as pessoas, elas só conseguem verdadeiramente acrescentar valor a um negócio quando elas sabem mais do que aquilo que lhes compete fazer. E é aí que elas começam a acrescentar valor. E é aí que elas acabam se tornando líderes e talvez até esse level dependendo de quem for, né? Essa é uma escura realidade. Exatamente. 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 Saltino, que tipos de ferramentas tu utilizou para poder documentar esse processo, para poder ter tudo bem organizado dentro da empresa e, enfim, o que tu utilizou de ferramentas para fazer os processos avançados? Então, a gente já testou um monte de coisa, né? Como qualquer negócio, eu acho que toda a gente testa tudo até achar aquele software que parece que encaixa que nem uma luva. E então, eu não vou falar dos outros que nós já usámos, eu vou falar daqueles que nós usamos hoje. Então, para bate-papo, nós hoje temos tudo centralizado dentro do Gmail. O Gmail hoje tem as salas, né? e é possível e como nós temos e-mail empresarial no Gmail, nós temos a equipe toda a falar em salas dentro do Gmail porque aí já é um ambiente onde eles passam muito tempo durante o dia e então já falam ali direto. Abolimos o Slack depois que o Gmail trouxe essa funcionalidade das salas e está funcionando super bem para nós enquanto equipe. Porque é menos uma outra ferramenta que a gente tem que usar. porque o Gmail a gente já tinha que usar, né? Então, a gente acrescentou só mais uma etapa lá dentro. Depois, para gestão de projetos nós usamos o ClickUp. Não sei se vocês conhecem. Nós usamos o ClickUp para gestão de projeto, para distribuição de tarefas e tudo mais. E depois, para documentação de tudo e comunicação com os clientes também, nós usamos o Notion. Ok? Nós usamos o Notion. O Notion foi assim uma lufada de ar fresco para nós. Nós testámos muitas ferramentas até chegarmos no Notion e, cara, estou super satisfeito com o Notion e para nós foi uma virada de chave grande do ponto de vista de comunicação tanto interna quanto externa. Ajudou muito, 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 muito a centralizar a comunicação com todos os clientes e a própria comunicação interna da empresa. É, eu diria que o Notion é um concorrente do Evernote, só que o Evernote, além de ser pago, ele tem mais limitações do que o Notion. Só que eu acho que o Notion com uma auxílio um pouquinho desqualificada comparada ao Evernote, mas, cara, depois de só previsar ele e depois de só começar a mexer, na minha opinião, não tem nenhuma ferramenta melhor. Essa é uma especialidade. Cara, eu acho que é um concorrente de uma Asana fácil, ok? Nós também já testámos Asana, já testámos Basecamp, já testámos uma série de coisas. Cara, para mim o Notion serve exatamente para abolir qualquer uma dessas ferramentas, para abolir o Trello, para abolir o Basecamp, para abolir o Asana, para abolir tudo isso. Nós hoje, toda a nossa comunicação, tanto interna, do ponto de vista de processos, quanto a externa, do ponto de vista de contato com os clientes, por exemplo, na parte da agência, nós fazemos muitos planejamentos, nós produzimos muitos materiais, nós precisamos de aprovação do cliente para muitas coisas que nós fazemos e nós fazemos isso tudo direto pelo Notion. Cara, e é necessário ou não? Eu nunca utilizei ele para substituir, por exemplo, o Trello. Eu utilizei ele muito mais para organizar documentações de projetos e organizar o projeto para substituir o Trello. Nunca vi isso. Cada um dos nossos clientes, por exemplo, nós usamos o calendário do Notion para todo o planejamento, por exemplo, de mídias sociais, etc. Tudo o que nós fazemos do ponto de vista de criação de conteúdos. Usamos o calendário direto, colocamos as publicações lá para a aprovação do cliente, o cliente pode definir se aquela publicação está aprovada ou não está aprovada, comentar o próprio trabalho. Cara, dá para fazer isso tudo com o Notion. E o melhor de tudo é que nós temos a conta gratuita. Exatamente. É ridículo. É ridículo. É ridículo. É ridículo. Claro que vai ter que ter um Notion para o cliente toda vez que você quiser adicionar mais de cinco pessoas no time. Ele é cobrado, né? Sim. vai ter que ter um Notion para o cliente, mas isso não é nenhum impeditivo. Cara, ou no caso, eu sinceramente nem estou tão por dentro dessa parte porque quem gera isso é a equipe. E essa comunicação foi feita pelo nosso gestor de projeto e depois pelos nossos diretores de departamento e foram eles que implementaram isso depois na prática com os clientes. Mas nós não temos um Notion por cliente. Ok? Provavelmente deve ser liderado para qualquer um acessar o arquivo. Porque toda vez que você coloca mais de cinco e-mails aí ele se torna pago. Eu acho que eles criam umas pastas para cada um dos clientes e dão acesso ao cliente só àquela pasta. Acho que é isso que está acontecendo lá. Mas sim, cara, mesmo que fosse pagar, é muito barato. É muito barato. A ferramenta é barata demais para tudo aquilo que ela oferece. Sinceramente. Portanto, cara, não vejo hoje uma necessidade de ter qualquer outro tipo de ferramenta a não ser o ClickUp para fazer a parte toda de gestão de projeto e também o Notion para fazer a parte toda de comunicação com os clientes e a comunicação interna do negócio também. Perfeito. A gente utiliza aqui o Trello com vários plugins que seria como se fosse um concorrente do ClickUp. E a gente também utiliza o Notion para fazer diversas coisas. Claro, o Drive para armazenar várias coisas. Sim, também usamos o Google Drive. Realmente eu estou muito para a vida. Cara, Google Drive para nós é todo o nosso negócio está na nuvem. Tudo. Tudo o que nós fazemos está na nuvem. Tudo. Tudo. Nós temos Google Drive ilimitado na empresa. Temos Gmail e Google Drive ilimitado para todo mundo. E cara, Google Drive para nós é vida. Literalmente. Nós temos todo o nosso negócio na nuvem. E cara, eu ligo um computador em qualquer parte do mundo e eu consigo acessar qualquer coisa relacionada com o meu negócio. E isso é muito bacana. Isso não tem preço, né? E assim, não se preocupa com aquela história de ah, deu pau, queimou HD, deu isso, nada disso acontece. Está tudo lá e literalmente qualquer lugar na palma da sua mão pode mandar um arquivo para alguém se precisar. Saltino, hoje dentro de tudo que você vê no marketing, a parada ali do que a Regina faz, né? Dentro de neuromarketing. Como é que tu enxerga isso? O quanto que isso tem de importância dentro do jogo para ti hoje? Para nós tem muito, cara. Quanto mais nós estudamos sobre comportamento humano, mais fácil fica para nós comunicar com os nossos potenciais e atuais clientes. Cara, e para nós tem sido fundamental. Tudo que tem a ver com psicologia, com neurociência, com antropologia, nós fomos também fazer a nossa certificação de neurovendas à Colômbia. Cara, e todo esse material, todo esse conhecimento, ele tem sido fundamental para nós porque ele ajuda-nos muito mais facilmente a entender porque é que as pessoas fazem o que fazem. Ok? Fala-se muito e de uma forma demasiado superficial sobre algumas coisas de compostamento na internet e você sabe o clássico gatilhos mentais, não é? Que é ultra superficial, é ultra superficial. Não existe nenhuma palavra realmente que a gente possa dizer que faça a pessoa ficar louca para ir comprar. Isso não existe, isso não acontece. Não é assim que funciona. existem alguns gatilhos, sim, que nós preferimos chamar de gatilhos emocionais porque eles despertam determinadas emoções em nós, ok? Podem despertar a raiva, o medo, a ganância, o desejo, a curiosidade, a ansiedade, o stress, tudo bem. Mas eles não são o único motivo que leva uma pessoa a comprar. Portanto, se eu escrever qualquer coisa numa página de vendas que seja um gatilho, olha, clica aqui e senão vai ser um falhado. Não é isso que vai fazer a pessoa desatar a comprar, ok? Não é assim que funciona. E nós estudamos muito, a Regina tem, a Regina ainda estuda mais do que eu essa área e ela tem sido realmente fundamental para nós do ponto de vista de comunicação, do ponto de vista de estratégia, precisamente para nós fazermos diferente daquilo que a maioria das pessoas faz ou da forma como a maioria das pessoas comunica e isso para nós é super bacana. Pô, que legal, cara, que legal. Assim, uma coisa que a gente conversou até na sexta-feira em uma salve, muitas vezes se tu fizer uma conexão através de algo nostálgico na pessoa, tem a chance de performar infinitamente mais do que gatilhos, né? Então, por exemplo, algo que a gente viu na infância que conecte com o que a gente passou ou com o que passava na TV, aqui, por exemplo, no Brasil, se eu pegar alguém da minha idade e falar sobre o Chaves e criar uma história em cima de alguém que eu vou ver lá no Chaves, cara, tende a performar muito bem. Por quê? Porque foi algo nostálgico, algo que trouxe uma infância muito boa para a pessoa e vai trazer aquele sentimento bom novamente através da costa. Isso é o storytelling. Exato. Isso é o storytelling a funcionar, né? Contar histórias, contar histórias é de longe. Fala-se muito sobre storytelling também, mas fala-se muito sobre storytelling sem explicar às pessoas como é que elas verdadeiramente contam histórias, ok? Sem explicar verdadeiramente como é que funciona a jornada do herói, sem explicar como é que elas devem comunicar com o seu público e escrever as suas histórias de uma forma que elas consigam fazer essa associação com as pessoas que viveram histórias semelhantes ou que se identificam com aquilo que nós estamos a falar, que nem esse exemplo do Chaves que você falou, né? Então, cara, storytelling é poderosíssimo e quanto mais contexto, porque muitas vezes o que acontece é e para nós tem sido um diferencial muito grande e uma grande aprendizagem que é a maioria das pessoas quando elas vão vender elas não sabem criar o contexto certo para fazer a venda e contexto certo passa precisamente por storytelling. seja isso o que for, pode ser uma história do passado pode ser uma história do presente podem ser factos coisas que estão a acontecer neste momento por exemplo você contar a história por exemplo no último lançamento que eu fiz agora há uma semana fechei o carrinho há uma semana mais ou menos a narrativa que eu utilizei que eu lhe chamei a oportunidade da década é uma história mas ao mesmo tempo há uma história verídica daquilo que está a acontecer pelo menos aqui na Europa e no Brasil também porque eu também documentei o Brasil mas eu fui investigar para construir esta narrativa porque é efetivamente uma narrativa de oportunidade que é por exemplo aqui em Portugal os portugueses durante a pandemia pouparam 118% a mais do que no ano anterior ou seja há muito mais dinheiro parado nos bancos os estímulos financeiros têm sido gigantescos há muito dinheiro a ser injetado na União Europeia há muito dinheiro a ser injetado nos Estados Unidos há muito dinheiro a ser injetado no Brasil ou seja há todo um contexto econômico que vai fazer com que agora que as pessoas começam a desconfinar elas vão começar a gastar dinheiro e o que isso significa para nós que somos empreendedores é uma oportunidade gigante para nós vendermos e então eu construí toda a narrativa à volta daquele contexto e isto é storytelling ou seja é nós tirarmos partido de uma oportunidade que é real ok e que está bem documentada com fontes e com factos mas ao mesmo tempo não deixa de ser um storytelling ou seja é a criação de um contexto para a apresentação de um determinado produto e é isso que a grande maioria das pessoas não faz elas simplesmente apresentam o produto olha obrigado por você estar aqui clica aí no botão e compra aí tem que ser benefício quer comprar compra é isso aí exatamente mas falta contexto e o contexto muitas vezes até é importante para nós só vendermos às pessoas certas porque ao contrário do que a maioria das pessoas pensa nós não queremos vender a toda a gente não queremos não faz nenhum sentido não não queremos porque automaticamente você comprar vender para a pessoa que não é o seu avatar vai ter reclamação vai ter chargeback vai ter problemas e assim a pessoa não vai estar feliz com aquilo que vai estar entregando então não faz sentido você querer vender algo para alguém que não tem aquela dor que não tem aquela necessidade exatamente é exatamente isso quando nós vendemos para a pessoa errada regra geral nós vamos ter problemas é bem isso teve gente que conversou comigo uma vez no passado ah cara eu estou com 19% de chargeback eu digo peraí por que eu estou com 19% de chargeback o que está acontecendo aí a gente foi olhar as campanhas o público dele era feminino ele tinha deixado aberto masculino e feminino e aí automaticamente deu BO e assim uma coisa que me deixa muito contente é ver algumas pessoas querendo mudar essa visão de tipo não vou vender todo custo vou fazer essas procuras e querendo construir marcas querendo construir algo que realmente vai mudar a vida das pessoas esse movimento já começou a acontecer eu diria que de uns 3 anos para cá várias pessoas aqui no Brasil e isso para mim é algo que me deixa muito feliz eles não pensam exclusivamente em venda eles pensam realmente em centralizar o cliente entender as dores dele e ver o que eles podem ajudar então quando esse movimento começa a acontecer e ele começa a aparecer aos poucos ainda meio tímido vamos dizer assim é uma mudança de mercado e com certeza uma grande evolução da galera dentro do afiliado concordo absolutamente pode falar dentro do afiliado vocês viram esse movimento essa mudança no ano a ano essa evolução de mercado como é que vocês enxergaram dentro do afiliado do Brasil então cara o mercado do afiliado é um mercado que vai passar por um processo de profissionalização ele está avançando aos poucos para esse processo mas você sabe você está no mercado o que não falta o que não falta no mercado são players que crescem muito se tornam gigantes e desaparecem de um dia para o outro e isso é um sinal claro de que primeiro essas pessoas elas não estão preparadas para gerenciar um negócio com uma escala grande segundo elas não estão preparadas para profissionalizar esse negócio e cara ter um negócio de sucesso é uma coisa ter um negócio de sucesso durante muito tempo é outra e são duas coisas completamente é outra totalmente e que tu precisa te reinventar o tempo inteiro exatamente e cara eu tenho assistido muito ao longo dos últimos 10 anos cara há muitos players a entrar no mercado a virar milionários a ganhar as placas todas do Hotmart e da Monetize e blá 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 cara no espaço de 1, 2 anos desaparecem literalmente do mercado e isso para mim chama-se má gestão ok isso para mim chama-se má gestão não existe um processo de gestão dentro desses negócios não existe uma visão de longo prazo não existe um negócio verdadeiramente existe um hype a pessoa está a surfar uma onda de alguma coisa que está bombando mas ela não tem necessariamente um negócio ela ainda não tem um negócio e essa é um empreendedor de dinheiro é exatamente essa volatilidade cara faz com que o mercado de afiliados também seja muitas vezes visto pelo consumidor como algo não tão atraente assim e isso prejudica o mercado porque faz as pessoas faz o consumidor se tornar desconfiado faz o consumidor não saber se a compra dele é segura ou não é segura se a empresa é séria ou não é séria e blá 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 cara eu vejo o mercado a profissionalizar o mercado anda muito agitado surgiram muitos players novos surgiram muitos negócios bastante interessantes abriu-se bastante o leque do ponto de vista de opções de plataforma de meios de pagamento e muitas soluções de tecnologia que vieram tecnologia de logística de tudo mais que vieram ajudar bastante ao crescimento desse mercado e à medida que o mercado vai crescendo ele também vai automaticamente separando o trigo do joio e naturalmente vão ficando os mais resistentes e aqueles que se preparam melhor para o futuro e eu acredito que nos próximos cinco anos nós iremos assistir a uma profissionalização drástica do mercado onde efetivamente isso vai acontecer ou seja os bons ficam e resistem e continuam e todos os outros desaparecem literalmente do mercado que foi aquilo que aconteceu nos Estados Unidos que foi exatamente aquilo que nós vimos é o que vem acontecendo é o que vem acontecendo no passado dos anos isso vem acontecendo aqui é o que vem acontecendo aqui no Brasil no passado dos anos isso vem acontecendo vem sumindo vários players vem acontecendo esse movimento naturalmente sim, exatamente exatamente Faustino uma coisa assim que também eu vejo que o pessoal acaba fazendo e que talvez não seja tão interessante eles pegam e ficam focando nas redes sociais em coisas de entretenimento e humor e várias outras coisas que acabam desfocando também no quesito de trabalho então assim eu tenho algumas coisas de entretenimento e humor mas no meu perfil pessoal eu tenho um perfil pessoal exatamente pra isso pra seguir a família pra trocar ideia com a galera pra compartilhar sobre a minha vida pessoal aqui é o perfil de trabalho eu tenho acho que menos de 50 pessoas que eu sigo por quê? porque é exatamente nessa mesma linha que você falou aonde eu vou lá e ajudo as pessoas a se desenvolverem através do meu conhecimento do meu conteúdo e também estou ali pra consumir conteúdos que ajudam a me desenvolver todos os dias e quando eu comecei a parar de seguir a galera e fazer esse movimento geral começou a brigar comigo inclusive parou de me seguir não sei o que então gente eu deixei até um áudio gravado que eu já mandava pra todo mundo mesmo porque então cara não é nada pessoal eu vou usar essa porra como uma ferramenta de trabalho tá? é isso é mais ou menos isso Faustino se tu tivesse que dizer pra quem quer hoje montar uma agência qual que seria a primeira a primeira dica e mais importante pra ti hoje? procura uma área de especialização garantidamente especialização e diferenciação e diferenciação cara o que tem de agência em Portugal e no Brasil que fazem todas exatamente a mesma porra cara é insano e Portugal é muito semelhante ao Brasil cara o que tem de agência para o metro quadrado é assustador a questão é muitas delas e eu não sei por acaso tenho um relatório do Brasil mas não tenho o número de memória mas por exemplo em Portugal a maioria das agências elas têm entre 2 e 6 funcionários ou seja são negócios muito pequeninos e no Brasil a maioria também são negócios pequeninos o que é que isto significa? o que isto significa é todas elas têm muita dificuldade em crescer precisamente porque elas não são especializadas elas tornam-se reféns do negócio em vez de porem o negócio a trabalhar para elas então mudar esse jogo é a parte difícil e a parte difícil no sentido de você vai ter que decidir coisas que você não quer fazer você vai ter que ter coragem de dizer aos seus clientes não eu não faço sites não eu não faço lojas online não eu não faço isto a nossa especialização é esta eu atendo clientes que queiram isto e cara quando você caminha para aí eu sei que é um processo complexo porque você vai ter conta para pagar salário para pagar e tudo mais e se eu olho para as coisas e peraí mas eu vou dizer que não há um cliente sim você vai dizer que não há um cliente porque quanto mais nãos você ver aos clientes errados mais clientes certos irão aparecer e isso faz com que você comece a especializar-se e a focar-se num nicho de mercado específico e esse para mim é o grande diferencial você lembra Gabriel você lembra do Pedro Dias sim então o Pedro Dias estava na Apis 3 a Apis 3 era uma agência especializada em SEO os caras cresceram para caralho muito os caras cresceram muito em São Paulo precisamente por serem uma agência especializada em SEO que legal cara e para mim esse modelo faz muito sentido faz muito sentido e então o meu maior conselho seria se você quiser abrir uma agência se você quiser entrar dentro de uma agência primeiro procura uma agência primeiro antes de abrir a sua preocupa já tem para ir da agência cara já dá para servir todo mundo e ainda sobra mas depois procura um nível de especialização as pessoas destacam-se do ponto de vista de enquanto funcionárias ou enquanto empresárias pelo nível de especialização que elas têm ok? pelo nível de especialização que elas têm as pessoas ficam na história pelo nível de especialização e de inovação que elas aportam numa área específica não é porque elas sabiam tudo e porque eram a wikipédia da vida ok? então não é por isso Einstein sabia coisas específicas de física ok? não é porque o cara sabia tudo e mais alguma coisa o Beethoven ficou conhecido porque o cara sabia tocar música clássica é específico não é o cara não tocava todos os géneros musicais era específico todas as pessoas que ficaram na história é porque elas tinham elas aportavam valor e inovação numa coisa específica como nós vemos hoje a continuar a acontecer não é? como por exemplo nós olhamos para um Elon Musk e o Elon Musk ele aporta valor em áreas específicas nos carros elétricos nos foguetões são áreas específicas não é porque o cara sei lá o cara tem todo o tipo de veículo não o cara escolheu um nicho de mercado onde ninguém estava estava a fazer nada ou estava a retardar a entrada e o cara foi lá pôs a cabeça no cepo e disse ok eu vou arriscar aqui nesta área específica o cara não constrói todo o tipo de carros o cara não constrói carros para todas as carteiras então ele tem o avatar dele muito bem definido a persona muito bem definida e ele tem a especificidade é isso que eu ia bater na tecla agora tu trouxe isso e assim gente antes de vocês montarem qualquer negócio se for agência se for produtos físicos se for o que for não interessa qual negócio for entendam quem é o avatar de vocês entendam quem é a persona de vocês se vocês não souberem isso a possibilidade de vocês terem um insucesso empresarial é gigantesco a grande maioria das empresas fale exatamente por falha de gestão e por não conhecer o seu avatar então isso é na minha opinião isso é uma importância o que vocês tem que levar daqui dessa live entendam com quem vocês querem trabalhar eles não sabem quem querem servir e isso também não os ajuda a saber o que é que eles devem fazer porque repara quando você sabe quem quer servir e que necessidades é que essas pessoas têm é muito mais fácil nós sabermos onde é que nós vamos aportar o valor por exemplo nós quando começámos a nossa agência nós naturalmente pela E e na experiência na altura ok vamos fazer sites vamos fazer lojas vamos fazer campanhas vamos fazer um monte de coisas cartão de visita panfleto não essa parte essa parte por acaso nunca nunca foi a nossa onda nós só fazíamos mesmo digital não fazíamos imprensa não fazíamos gráfico mas cara mesmo assim dentro do digital há um mundo de coisas que dá para fazer não é? e nós percebemos rapidamente onde é que nós podíamos aportar valor aportar real valor à vida daqueles clientes e essa parte era na performance que nós conhecíamos muito bem por tudo aquilo que nós já tínhamos feito do ponto de vista de marketing digital e era uma área onde a gente conseguia aportar um valor muito grande rapidamente e foi aí que nós começámos ok esta tem que ser a nossa área de especialização e nós passámos a dizer que não há um monte de coisas infelizmente no nosso site atual ainda temos coisas ainda temos algumas áreas de negócio que nós já não fazemos nada mas também já temos um site novo feito que há de ir para o ar muito em breve que vai abolir exatamente todas essas áreas de negócio que nós não queremos dentro da nossa agência nós somos uma agência específica e servimos clientes que têm necessidades específicas e é exatamente isso que eu estou a aconselhar se vocês forem abrir um negócio seja ele de produtos físicos produtos digitais ou serviços vocês precisam procurar primeiro onde é que vocês conseguem aportar valor mesmo e rápido e quem é que é o tipo de cliente que precisa disso que vocês têm que os outros não têm ok e é aí que vocês começam a fazer a diferença que é quando eu entendo que eu consigo aportar muito valor nesta área específica a fazer isto desta forma e a servir estes clientes e depois vocês focam-se no estes clientes esses são a vossa persona são o vosso avatar são as pessoas que vocês querem servir e elas não são toda a gente quem vende para toda a gente não vende para ninguém perfeito Faustino última pergunta minha para a gente encerrar se tu tivesse hoje que demitir clientes o quão fácil isso é para ti e como foi também no teu passado demitir esses clientes da agência que tu tinha que tu atendia que eram complicados como é que foi essa jornada de literalmente negar as pessoas conta um pouquinho para nós então foi fácil foi muito fácil felizmente nós nunca tivemos que demitir muitos clientes mas já tivemos que demitir alguns o ano passado para você ter uma ideia durante a pandemia nós demitimos o nosso maior cliente ok? nosso nós demitimos o nosso maior cliente cara porque por mais dinheiro que o cara pagasse e ele pagava bem esse cliente pagava bem cara tudo o resto era mau trabalhar com o cara era mau a energia do cara era mau o cara tinha mau fundo o cara não respeitava a equipa enfim havia muitas coisas muitas coisas que pesavam que neste caso colocavam a balança completamente descompensada e nós chegámos a um momento em que eu e a Regina decidimos ok a gente vai despedir o cara não quer saber porque por mais que o cara pague tudo aquilo que ele está a destruir cara não compensa não vale a pena não compensa a grana que ele está a pagar então nós despedimos cara para nós todos os clientes precisam entender que eles têm que nos respeitar a nós e têm que respeitar a nossa equipa e isso para nós é inegociável ok? então qualquer cliente que não nos respeita a nós ou não respeite qualquer uma das nossas das 25 pessoas que nós temos na empresa esse cliente não trabalha connosco essa é a primeira coisa para nós a segunda coisa é o cliente tem que entender o nosso trabalho e aquilo que nós estamos a fazer mas também tem que entender as responsabilidades dele perante nós e clientes que não entendem as suas próprias responsabilidades juntamente com as nossas responsabilidades e acham que nós somos escravos e porque ele paga nós temos que fazer tudo esses também são os clientes que nós não queremos dentro da nossa agência então existem uma série de critérios que nós fomos construindo ao longo do tempo que nos permitem jogar o jogo de uma forma tranquila e pôr as cartas em cima da mesa na hora de fechar um cliente porque nós hoje podemos nos dar ao luxo graças a Deus fizemos esse caminho de não ter que trabalhar com qualquer cliente e termos a oportunidade de nós escolhermos com quem nós queremos trabalhar e estando nessa posição eu posso me dar ao luxo de rejeitar clientes da mesma forma que me posso dar ao luxo de mandar um cliente embora porque ele efetivamente está a prejudicar mais a minha empresa do que está a acrescentar com o dinheiro que ele paga e não não há dinheiro nenhum no mundo nem para mim nem para a minha esposa Regina que pague alguém maltratar qualquer pessoa da nossa equipa ou não respeitar essa mesma pessoa independentemente do seu cargo dentro do nosso negócio ok porque para nós as pessoas independentemente de existirem hierarquias naturalmente porque é preciso haver uma organização de trabalho e há pessoas com mais experiência e pessoas com menos experiência todas elas sem exceção merecem exatamente o mesmo nível de respeito e isso para nós é 100% inegociável portanto cara despedir um cliente e isto tem a ver com os nossos valores ok e há muita gente que que quando faz aquele exercício bobo de ah eu vou criar os valores a missão e a visão do meu negócio para pôr no meu website meus caros quando vocês fazem isso isso é uma coisa muito séria porque tem a ver precisamente com a cultura que vocês vão criar no vosso negócio não é só uma coisa bonita para ter no website porque ensinaram na faculdade porque todos aqueles valores que vocês colocam lá são os valores pelos quais o negócio tem que ser regido que regras gerais estão muito equiparados com os valores da própria pessoa do próprio fundador ou dos fundadores a missão a mesma coisa a visão a mesma coisa qual é que é a visão que eu tenho qual é que é a missão qual é que é o meu propósito e tudo isso tem que estar muito bem alinhado porque é precisamente por aí que o negócio vai crescer e é precisamente esse o tipo de cultura que se vai criar dentro da empresa e é com base nisso e esses valores são um exercício muito importante porque eles permitem-nos balizar tudo aquilo que nós fazemos do ponto de vista de negócio até onde é que o cliente pode ir até onde é que o cliente não pode ir o que é que nós permitimos o que é que nós não permitimos onde é que nós somos permissivos onde é que nós não somos permissivos o que é que é negociável e o que é que é innegociável e tudo isso tem a ver com valores e então para nós isso está tão claro que cara despedir um cliente para nós é relativamente fácil por uma única razão porque tem a ver com o facto de ele ter passado uma barreira que para nós deixou de ser negociável perfeito e como não é negociável cara não há mais espaço para um cliente desse tipo e basicamente é isso é só nós sermos honestos com aquilo que nós somos cara imagina sei lá um dos teus valores é a justiça imagina um dos teus valores é a justiça e tu tens um cliente que é injusto que o cara sempre é injusto sempre é injusto sempre é injusto cara chega uma hora que não dá é inegociável ou seja ser todos os dias vai se sentir mal só pelo fato de ter que lidar com aquele cliente porque você sabe que o cara vai ser injusto contigo em algum momento já a seguir ok perfeito basicamente é isso sensacional muito bom e assim Faustino uma coisa que mudou muito o nosso jogo aqui foi criação de valores e de cultura cara a gente antes ficava às vezes até bem lá atrás lá em 2017 a gente ficava tomando decisões em cima do que a gente acreditava tanto eu quanto meu sócio então eu ficava naquela divisão a gente não havia entendido que a empresa era uma entidade maior do que a gente porque a gente tinha que respeitar o que ela falava e depois vinha a gente sacou e aí quando a gente entendeu isso ficou infinitamente mais fácil de dizer o sim ou o não porque aquela entidade era tão grande que se não batesse com os valores da empresa não batesse com a missão não batesse com a visão da empresa não fazia sentido a gente continuar e há uma outra coisa importante aí que é quando você tem determinados objetivos ou você tem uma determinada visão para o negócio ela tem que ser comunicada a toda a gente porque cultura dentro de um negócio tem a ver com toda a gente saber exatamente como é que o negócio funciona quais é que são os valores do negócio qual é que é a cultura do negócio qual é que é a visão da empresa para o futuro e para aquelas próprias pessoas portanto quando nós ambicionamos por exemplo uma das coisas que nós fazemos dentro do nosso negócio é nós fazemos uma reunião mensal para analisar e abrimos o jogo literalmente nós abrimos os números todos do nosso negócio com a nossa equipa toda ok todos os meses quanto é que nós faturamos para cada uma das áreas do negócio e nós temos duas empresas diferentes temos a empresa na área da educação que tem as formações as consultorias os cursos online etc e depois temos a agência que atende clientes e nós abrimos os números explicamos tudo o que foi feito quanto é que foi faturado quantos clientes é que angariámos o que é que correu bem o que é que correu mal e trabalhamos em conjunto nisso e estabelecemos objetivos para o mês seguinte além de naturalmente no início do ano estabelecermos os objetivos anuais que depois nós desdobramos em objetivos semestrais trimestrais e mensais do ponto de vista de faturamento mas todos esses números eles são partilhados com a equipe todos os meses abertos ok literalmente abertos precisamente para que toda a gente saiba para onde é que nós caminhamos e o que é que nós queremos atingir e que todos juntos se torna mais fácil nós chegarmos lá do que eu manter as coisas para mim e a Regina manter para ela e nós só conversarmos os dois e mais ninguém sabe para onde é que nós queremos ir e o que é que nós queremos fazer do negócio então cultura também tem a ver com isso tem a ver com toda a gente estar alinhada relativamente à missão do negócio e à visão do negócio para onde é que ele vai e para onde é que ele quer ir os objetivos eles têm que ser compartilhados para que todo mundo saiba exatamente o que a empresa quer fazer se ficar só na mão dos fundadores as pessoas que estão lá embaixo não sabem o que elas estão caminhando e fazendo as coisas foi muito bom falar sobre processos falar de como a galera constrói esses negócios constrói todo esse business não interessa a hora que for e mostrar o quanto o cliente é importante dentro de tudo isso então muito 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 obrigado por ter aceitado o convite por estar aqui comigo essa noite obrigado eu cara obrigado eu pelo convite mesmo a esta hora você sabe que eu não iria dizer que não é sempre um prazer estar aqui com você compartilhar conhecimentos de nós podermos aportar algum valor algum valor através do nosso conhecimento portanto muito obrigado pelo convite Gabriel você sabe que eu gosto muito de você é recíproco e portanto tudo aquilo que você quiser fazer você já sabe a partir daqui eu topo portanto vamos embora muito muito obrigado uma excelente noite agora sim uma noite de descanso né depois de eu te abusar valeu valeu obrigadão Faustino até mais meu querido tchau tchau tchau